Começa 20, esquerda 4 sobre alto, 50, direita 3, cheio de neve desde o começo. Boa sorte. 5, 4, 3, 2, 1, vai. 20, esquerda 4 sobre alto, 50, direita 3, esquerda 2 longa, abre. E direita 3, fecha, e esquerda 2, fecha, 30. Direita 3 longa, abre, fecha para 1 longa, e esquerda 4 longa. 30, manter a direita, e esquerda 2. 30 sobre alto, esquerda 2 súbita, 50. Direita 4, extra longa, fecha para 3, 50. 30, esquerda 2 longa, e direita 3, extra longa, 30. Direita 4 sobre alto, e esquerda 2 longa, fecha. E direita 2 longa. E esquerda 2 longa, abre, 50. E esquerda 1 longa, abre, 50. Direita 1 longa, abre, e esquerda 1 longa. E direita 2 longa, fecha para 1. E esquerda 3 longa, fecha. E direita 4, esquerda 3 longa, 60. Direita 4, extra, extra longa, abre, para 6 sobre alto, 50. Esquerda 2, escondida, fecha para 1, sobre alto. Neve limpa agora, e direita 2 longa, devagar, 50. Esquerda 4, sobre alto, extra longa, fecha para 1, fecha. E direita 4 longa, abre, sobre alto. Cautela, 30. Direita 3 longa, sobre alto, estreita, postes, 30. Direita 3, muito longa, sobre alto. E direita 4, 60. Esquerda 5, sobre alto, 80. Manter pelo meio, sobre alto. E direita 3 longa, abre, 30. Cautela, esquerda 2, fecha. E direita 2, fecha. E esquerda 2, fecha. E direita 2, fecha. E esquerda 4, sobre alto, extra longa, fecha para 2, fecha. Direita 2 longa, fecha. E esquerda 2 longa, abre, 50. Direita 3, abre, mantém a esquerda sobre alto, 50. Manter a esquerda e devagar. Direita 4, fecha. E lomba, esquerda, gancho, escondido. Abre. E direita 6. E esquerda 6, lenta, sobre alto, longo. Cautela, fecha. E direita, gancho, aberto, escondido. Abre, 150. Sobre a chegada. E direita, o tema. Muito bem. Amém.